E uma mulher que é mulherão Mas depois da meia doge Eu fico bem passinho com a cara É o Garnix no VIX 13 horas E quarenta minutos Rádio TV Auto Web Com você no ar Esta é a sua rádio Bem, muito bem Voltando aqui para a segunda parte Vamos comentar agora as notícias Instagram aqui do De Olho Horizonte As notícias de Instagram do Diário Nordeste também Vamos dar uma olhada aqui Como é que está as notícias do G1 Estamos voltando aqui ao vivo Com o seu jornal Rádio News Auto Web Vamos passear aqui pelas notícias É, velho Fica na casa notícia do De Olho Horizonte Vamos ver o que é que tem de Olho Horizonte aqui Mulher é presa em fragante Após causar desordem Ilúvia racial e agredir funcionários de lojas em Pacajus Olha aí A polícia militar informa que conduziu a delegacia Uma mulher suspeita de invasão de domicílio e julho racial Ameaça e vias de fato contra funcionários É de uma loja de eletrodomésticos na parte desta tarde Quarta-feira, hein No centro de Pacajus Tem uma confusão grande aí, uma briga, né E a mulher estaria causando desordem Proferindo ofensas raciais e tudo mais, né Sei que a confusão foi grande lá em Pacajus, hein Ela foi presa Aí não deu em nada, pra que isso, né Explosão aí na frente do STF Tem aqui mostrando imagem também aqui no De Olho Horizonte, né A correria grande aqui, ó Será que isso aí é o cabo que explodiu? A correria medonha aqui, ó Os carros passando lá na pista Sem saber o que tá acontecendo, né Talvez até eu ver as explosões Vamos ver mais Estamos na parte de hoje, Olho Horizonte Monteprego, Monteprego aqui na página Você quer trabalhar, dá uma olhadinha aqui Que vai dar certo aqui, ó Confusão também em Fortaleza, aí, ó Confusão por uso de aparelho Aí, rapaz Confusão por uso de aparelho Causa briga Em academia, né Uma academia lá em Fortaleza, ó E o movimento iniciado por uso de um aparelho E a musculação causou uma briga E os ao mesmo tempo é ter duas mulheres Em uma academia do bairro Papicu, em Fortaleza Última segunda-feira A imagem da confusão viralizou nas redes sociais Nos vídeos, duas jovens aparecem segurando os cabelos uma da outra E dando chute Enquanto isso, funcionário e outras pessoas Tentavam separar a briga, né Uma jovem Uma jovem que terá a identidade preservada Relatou que a confusão começou no momento que ela estava usando a cadeira extensora Com o amigo, né Ele perguntou quanto faltava para a gente acabar E eu respondi Que faltava Faltavam dois Aí ele questionou Faltavam dois o que? Eita, rapaz Só respondi que faltavam dois Aí ele questionou E depois Aí, rapaz A cadeira Eu achei que eu tinha ficado Tudo bem Aí a gente podia terminar a nossa Série de exercícios Disse a jovem Aí da segunda Uma das envolvidas Um momento depois A mãe da mulher que Questionou sobre o equipamento Chegou também Foi Perguntar se estava perto Do casal de amigos Terminal Eita, rapaz Aí a confusão Geralizada dentro da academia Papicu, né Explosão do STF O carro dando ré Aí o carro do Capitão Vag Lá atrás aqui Embaixo na tela Do seu lado direito Capitão Vag Dando ré Princípio de 7 Foi registrado O veículo A BR-116 O trânsito ficou congestionado A altura do horizonte O fato foi registrado Na tarde de Quarta-feira Ontem, né A altura da Vuca Brás O problema Forou resolvido Vamos aqui pela parte de Horizonte As notícias de Horizonte Pacajus Taitinga Também de Cascavel Passa aqui Aqui é registrado No bairro Planalto Vai em Horizonte Gente Na avenida Lia de Oliveira Do bairro Planalto Acidente de carro e moto Motoqueiro Saiu com ferimento Saiu com ferimento Na perna Polícia civil Prende homem Por diversos assaltos A corrida Horizonte Pacajus Quarta-feira Delegacia Metropolitana De Horizonte Regional Itapicoca Deram cumprimento O mandato de prisão O qual Suspeita estava envolvido Em roubo A motorista De aplicativo Na cidade De Horizonte Inclusive Respetuando Transações Pics Dando golpe Na galera Robando Dando golpe Deposita Tata aí Que eu estou com teu marido Aqui e tal Ele vai morrer E tal Desse jeito Que eles fazem Toca logo o terror Estava falando A esposa Falando de tal Estou com ele aqui Está rendido aqui Secastado Não mandar o dinheiro Aí eu vou matar ele É assim que ele diz Viu Aí bota Acaba a gritar Acaba não grita Ele bota outra pessoa Grita no lugar dele É É desse jeito A velha nem a pessoa Que está gemendo É a velha A pessoa não está mais nem com eles Ele fica dizendo que está É desse jeito Mas a pessoa vai confiar O incêndio foi registrado em uma residência Foi registrado em uma residência no bairro Coaçu Como é que perdeu tudo Foi um incêndio Foi registrado em uma residência Na rua João Augusto de Oliveira Coaçu Pacajus O fato ocorrido foi por volta De uma da tarde Os vizinhos ajudaram A controlar o fogo Antes da chegada do bombeiro A vaga de emprego A vaga de emprego O dia do avião Olhadinha de olho Olhadinha aqui nas manchetes Do Diabo do Nordeste Muita manchete boa Bolsonaro chama Homem que morreu Explosão em Brasília De maluco E pede pacificação É isso mesmo É um maluco mesmo Está certo o Bolsonaro E aprova um negócio desse não Produzido em Viçosa do Ceará Cachaça Aviador Leva a medalha de ouro em concurso Olha aí Cachaça Aviador Aí quando eu conheci essa Você conhecia Eu vou me dar a medalha de melhor Cachaça Vitube É internada na UTI Três dias após Nascimento do segundo filho Com a Elieza Ingressos esgotados O Ceará informou Que todos os ingressos Para a partida contra O América Mineiro Foram esgotados Clilagem não vale nem de um lado Nem de um outro Vinde o governador do Ceará Sob disputa Terra em Gerir Não tem confusão ainda Essa confusão Quem é o dono da Gerir Vamos aqui ver o que tem mais aqui Veja o que sabe Sobre explosões registradas Próximo ao STF Brasília O que se sabe Está tudo informado aí O homem é um maluco 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 está tentando matar Muita gente Trás do Bom Jardim Fortaleza está fechado E sem obras Vixe Maria Trás do Bom Jardim Bora prefeito Igual daqui Cascarel Fechando tudo Será que tem 45% A probabilidade de chuvas Abaixo da média Na prestação Diz Afonso Semer Aqui na manchete Do Diário do Nordeste Tem uma chargezinha Sobre o Tampler É O L Musca O L Musca Acho que é Sai o doido aí Que explodiu tudo Que se matou Vou tirar para Paquistão Para aquele lado Aquele lado O Capitão Wagner Contando a história Que estava saindo lá No carro Na hora Dando uma ré O carro dele Lá embaixo Dando uma ré Lá debaixo do cantinho Bem embaixo Lá direito É o carro Do Capitão Wagner Acabar de sair Pegando entrada No carro Começou as explosões 40 mil Torcedor confirmado Para o jogo Do Ceará Esse eu vou insistir Tá bom O Ceará Tem que ganhar o jogo Para garantir Subir para a Série A Torcedor Rosão O Ceará Terá nova disputa Entre João Paulo E Pedro Gabriel Para o presidente Do clube Polícia investiga Crime de homofobia E briga E academia Será que foi isso? A briga E da academia CAC CAC Para a facção No Ceará Eita Faz manchete Aqui no Dias do Nordeste Vitube Aliás Mostra A foto Do filho Javi Primeira vez Nas redes sociais Filho Dos famosos Na cena Setor calçadista Reclama De falta De mão De obra E critica Fim de escala 6 por 1 Pai Eu ainda nem Entendi Essa escala Se é bom Ou é ruim Acabar Eu ainda Estou indo Meio voando Para não sair Essa escala É bom Ou é ruim Acabar Alguém me explica Não tem nem O negócio Essa escala Quer dizer Que os parlamentares Mais de 134 São a favor De acabar E outros Não são a favor O que tem de ruim Se acabar Não entendi A luta É para acabar O governo Deve proibir A aposta Com o dinheiro Do Bolsa Família E de outros Benefícios Aí Rapaz Tem gente Que usa Para comprar Droga Comprar Cachaça É fraco Isso aí Fábio de Mello Faz a apresentação Gratuita Na abertura Do Ceará Natal De luz Fábio de Mello Que dia é Que dia é Isso aí Principal Dia de abertura 18 Dia 22 de novembro A partir Da 17 O evento Está marcado Para o dia De 29 17 Praça Do Ferreira Onde está A gente vai Esse evento Aqui O PEC Do fim Da escala De 6 por 1 Atinge Marca De assinatura Necessária Para tramitável Estão dizendo Que acabaram Com essa escala O novo Vice João Paulo Silva Deve ser candidato A reeleição Do Ceará Briga já Para ser O presidente Do Ceará O povo Briga por tudo Daí Do Ceará A sãs 13 horas e 57 minutos. Faltam três minutinhos, vamos fechar aqui com as notícias do G1, ver o que tem as manchetes aqui. Polícia Federal compre mandato contra grupo de defrauda contas bancárias em quatro estados. Compre mandato contra grupo. Quadrilha, né? Não, grupo é uma quadrilha. Dentista morto teria assediado mulher de traficante. Olha o que foi que descobriram aí. Dentista lá de morada nova. Eu teria assediado uma namorada de um traficante. Eu dei em cima da namorada de um traficante. Aí é complicado. Confusão em academia e denúncia de homofobia. Olha a manchete do G1 Ceará. Veja o que abre e o que fecha em Fortaleza. O feriado de amanhã está aqui no G1. O feriadão deve ter calor de até 39 graus. Chuvas fracas para o lado do litoral, hein? Dois amigos são encontrados mortos com marca de tiro dentro de uma caciba, hein? No caso, vai sendo investigado. No caso, vai em Fortaleza. No caso, vai em Fortaleza, hein? No caso, vai em Fortaleza. Justiça abre inscrições para mutirão de reconhecimento de paternidade. Aí, papai que não quer sumir aí. Cuidado, viu? Cuidado, muito cuidado. Papai que não quer sumir aí, que faz, né? Cuidado que está havendo mutirão aí, hein? Passageiro de moto por aplicativo morre em acidente na Avenida Pisterral. A gente tinha 60 anos na mulher, viu? Jovem denuncia homofobia após confusão com o aparelho em academia de Fortaleza. TSE suspeita o concurso público em Salitra, após denúncia de irregularidade em licitação Ceará, né? Olha aí. Gravaram o negócio lá, viu? Salitra. Jovem denuncia homofobia. Salitra. Barraram lá o concurso. É bom, hein? Unifor é a melhor universidade privada. Ministério Público investiga a nomeação de servidores fantasma na Câmara de Juazeiro do Norte. Eu vi, bicho. Cuidado, viu? Na ficha. Cuidado aí com os servidores fantasma. Está colado aí, viu? Confusão por uso de aparelho. Negócio da academia, né? Pois é. Salitra abre concurso público com 181 vagas, mas a gente quer barrar aqui, viu? Barraram, bararam. Muito bem, estamos ficando por aqui agora, hein? Estamos ficando por aqui duas horas em ponto. Hoje estamos acabando o programa em ponto. É de volta amanhã. A partir de meio dia, ok? Boa tarde. Vou deixar vocês aqui acompanhar de um forrozinho, né? Lembrando que hoje tem Mangueira Clube, né? Hoje tem Mangueira Clube, você não pode perder lá no Marrinho. Hoje tem Mangueira Clube, chapéu de couro. No momento tem reche de sal, só no forró Mangueira Clube. É atração para hoje. Vou encerrar hoje com um forrozinho. Você fica aí. Ao som do Engenheiros do Forró, né? Estava errado que não se deve morrer por amor. Eita, segura o furtunço que o negócio é bom. Forrozinho, esse erro até amanhã é o dia. É Engenheiro do Forró, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Toque em Forró, toque em Forró, toque em Forró, que essa banda é show. Toque em Forró, toque em Forró, menino, toque em Forró, que o cabo chegou. Toque forró, toque forró, toque forró E essa banda é show Toque forró, toque forró Menino, toque forró Que nunca não chegou A banda quase é boa, não precisa dizer nada Os paredão tocando entre a banda swingada Pegada dessa banda é a pegada de primeira Menino, toque forró e deixe de falar besteira A banda quase é boa, não precisa dizer nada Os paredão tocando entre a banda swingada Pegada dessa banda é a pegada de primeira Menino, toque forró